Interessantíssimo, dá vontade de continuar conversando Com certeza Mas agora eu quero ouvir o seguinte, quero ouvir pagodão esse ar O que a gente pode ouvir já de cara pra gente sair com o nosso terceiro bloco? Então a canção que a gente... a canção de trabalho, a música é Fui Eu Fui Eu A canção do Zé Augusto, né? E a gente colocou no nosso balacar Tá aí, tá muito certo aí, o negócio tá mudado direitinho Vamos lá então? Tá aí ó, um pouquinho do que você vai conferir no domingo, dia 7, lá no Big Show Com certeza Vai lá amigo G Simbora, 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 simbora É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Não fui eu Simbora galera, yeah Diz agora o que é que eu faço pra viver Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cabra aqui é o que é que eu faço pra viver Se a cabra aqui é o que é que eu faço pra viver Será 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 que eu faço pra viver Sentimento, volta pro vento E a sua idade não quer parar de machucar Sentimento, volta pro vento Meu coração não quer ninguém se arruinar Sentimento, volta pro vento E a sua idade não quer ninguém se arruinar De segunda a sexta Você tem que ser livre aqui Credibilidade, compromisso com o cidadão O país tem jeito sim, basta investir em educação Jornalismo dinâmico e responsável Com imagens exclusivas e notícias que você vê primeiro aqui Mato Grosso Urgente Um oferecimento Pneumar, segurança no rodar E sim, a sua escolha em TV Internet e banda larga 4004-1006 Nada é tão bom que não possa me rodar Pra supor